Da agulha eu virei semente, só pra germinar Da agulha eu virei semente, só pra germinar Crescer, florescer e secar Crescer, florescer e secar Da agulha eu virei semente, só pra germinar Da agulha eu virei semente, só pra germinar Crescer, florescer e secar Crescer, florescer e secar E aí 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 E aí